Música No programa de hoje trazemos novas cartas portuguesas de Maria Isabel Barreno, Maria Tereza Horta e Maria Velha Costa, editado pela Don Quixote. Trata-se da reedição da obra publicada em 1972 e que valeu às autoras, conhecidas como As Três Marias, um processo judicial posto pelo regime de censura de Marcelo Caetano devido ao conteúdo erótico e político do livro. Ana Luísa Amaral é responsável pela organização e notas desta edição. Eu tinha acabado de publicar um livro chamado Minha Senhora de Mim, que deu um grande sururo, foi proibido pela Pido, um grande burburinho e tal, e uma grande violência. Fizeram uma espera na rua, três homens, à noite, quando eu ia ter com o meu marido, deitaram-me ao chão, deram-me uma tareia, tive que ir para o hospital. Eu era muito amiga da Maria Isabel Barreno e da Maria Velha da Costa, íamos almoçar uma vez por semana a um restaurante, que nós chamávamos o Treze, que era no bairro Alto. Então, nessa vez, ela dizia, ah, a Maria Velha da Costa disse, credo, que coisa, que violência. Realmente, imagina que se fôssemos três a escrever um livro. Três mulheres. Se uma só dá esta confusão, ora vê esta violência, três. Nós já tínhamos uma ideia há muito tempo, ah, vamos escrever, essa vontade andava, mas não havia algo que nos precipitasse. Fássemos adiando, 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 e isso veio realmente dar-nos a motivação para escrever juntas. Na semana seguinte, ao almoço, havia a primeira carta. E aí, a nossa, a mistura das nossas escritas, tão diversas, e eu era poetisa, não é, sobretudo, elas ficcionistas nunca faziam, nunca tinham feito poesia, e, ao longo de todo aquele processo em que nós nos íamos encontrando, íamos discutindo, íamos falando, conscientes de que aquilo podia ser grave para nós, de que podia haver, é lógico, se o meu livro foi proibido, aquilo muito mais o seria. Realmente, não tivemos qualquer espécie de medo em dizer aquilo que tínhamos que dizer, em escrever aquilo que tínhamos que escrever. Nós fizemos, como sabíamos que nos humanos podia acontecer, e a violência que podia cair sobre nós, e não só, porque achámos que aquele livro era uma mistura de muita coisa, e que nenhuma de nós era dona única de cada texto. Então, uma regra que mantivemos até hoje, nenhuma de nós infringiu essa regra, é não dizemos a ninguém quem é cada um dos textos. Dois dias depois, nem tanto, foi proibido praticamente menos de 24 horas até, em muitas livrarias, e nos foi posto o processo. Para a obstinidade, pornografia, atentado à moral pública, o que eles pretenderam foi separar-nos completamente dos nossos pares masculinos e femininos, dizendo, estas mulheres são pornográficas, isto não é literatura, não sei o quê, e eles afastavam-se de nós. Toda a gente percebeu que aquilo era um processo político, toda a gente entendeu o que aquilo era, e realmente estiveram sempre, estivemos sempre rodeados todos os escritores portugueses. E quando vamos para tribunal, nós percebemos que aquilo estava a ser perigoso, e então resolvemos mandar, mandámos um amigo da Isabel ia para Paris, e levou, ofereceu-se para levar com ele livros, as novas cartas, levou três, para três escritoras, Simone de Beauvoir, Marguerite Durance e Cristiane Rochefort. Eram grandes escritores, mas estavam perto da luta das mulheres. E, na verdade, imediatamente, foi a chamada solidariedade feminina, que se diz que não existe. Nós só não fomos presas, porque as feministas fizeram uma pressão tão grande nos exteriores, em Washington, nunca, durante todos os dois anos do processo todo e tribunal, nunca deixaram de estar um grupo de feministas à porta sentada, à porta da embaixada. E a coisa foi de tal maneira, que o governo português mandou-nos uma embaixadora, uma senhora, a dizer que eles estavam dispostos a retirar o processo se nós dissessemos assim. Ah, não, não era nada disto que nós queríamos dizer. entenderam-nos muito mal, estamos muito arrependidas. Realmente, quando se vê uma manifestação atravessar Paris ao crepúsculo, com a Simone de Beauvoir e os escritores todos, artistas e não sei o que, e realizadores, atrizes de cinema, que atravessaram Paris, até à embaixada portuguesa, com velas acesas. acho isto, isto foi de tal maneira, vêm-me todas as televisões que eles ficaram assustados. Depois, o livro desapareceu praticamente no mercado na altura, que foi vendido muito por baixo do balcão, como se dizia. Quando o livro acabou, estávamos a rever o livro, estávamos em minha casa a rever o livro. E eu perguntei quanto tempo é que morámos a escrever o livro? Não sabíamos. E contámos, e foi nove meses. e foi uma mulher que editou, teve essa coragem e que era também diretora literária, que foi a Natália Correia, que disse, não publicam, eu vou-me embora. E eles publicaram. E durante 25 anos, o livro teve esgotado em Portugal. E ninguém se interessou por isso, porque é o livro mais mal amado em Portugal, quanto o é amadíssimo no estrangeiro. A Ana Luísa, que é uma apaixonada do livro, Ana Luísa Amaral, que o dá na faculdade todos os anos. E é uma edição anotada, espantosa. Voltou-se a meter o prefácio da Maria de Lourdes de Pinta Silva, tem um prefácio notável da Ana Luísa, muito bom, e depois aquele grupo e ela fizeram todas as anotações do livro para conhecimento da nova geração, que há coisas que nós temos ali que para eles já não sabem bem o que é, quando nós dizíamos vamos fazer outro outubro, outro maio, já não se lembram da revolução de outubro, não sabem, não se lembram, não sabem, da revolução de outubro, não ligam, não ligam a mais de 68 e por aí fora. E portanto, isso tudo agora está no livro, numa edição lindíssima, cuidada, magnífica. Uma obra que não devem deixar de ler. No passatempo de hoje temos 5 exemplares para oferecer às 5 primeiras respostas corretas à pergunta qual o ano da primeira edição da obra Novas Cartas Portuguesas. Já demos esta informação no início do programa, mas se não esteve atento é muito fácil encontrar a resposta. Já sabe que deve participar através do e-mail lermais, lermelhor, arroba, fillbox.com ou de mensagem na página do programa no Facebook. Boa sorte e boas leituras! Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura Legenda Adriana Zanotto